E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, eu não vou fazer isso. Tô com uma luta aqui no domingo, porque o irmão vai ficar no chão. Só o que eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Isso é o cheio de uma luta, eu estou com a luta. Meus e o que eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. oi 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 o O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. 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 Isso é tudo. Vamos lá. Vou fazer isso. É só a boca que você fica com medo. Não é uma diferença horrível. E muda! Acredito! Vamos lá. Assim, vai tirar isso de uma hora. Quando algumas tiram pretende pegar os outros países. Messiu, vamos. Vamos lá. Anal wants de ser um pouco aprimente. E não vai lá, não vai ter. Ele com muito bem. Ele com muito bom. O que é que eu conheço? Grrr! 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 Com essa já nele... 向ia e com... para o que eu conheço... aqui a minha... rrrrr! Grrrr! Lança-se งFO Genial Inha ping para arco gringo Quê é a ping para arco gringo Quê é isso? Eu não chamo conga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Bom dia, boa tarde, boa noite A horas que estão vendo este vídeo É por motivos de carnavales que a produção de capulho Espero que vocês gostem de este vídeo Muito obrigada